Pois é, gente, a Polícia Civil iniciou a síndica e o gerente-geral do edifício JK aqui na capital. De acordo com as investigações, eles não podiam ter autorizado a instalação de grades no local sem fazer uma solicitação oficial à Prefeitura. É que o prédio está em processo de tombamento. Agora, pelo amor de Deus, esse prédio existe, não sei quantos anos, está em processo de tombamento ainda. Isso já era pra ter sido tombado há muito tempo, porque pra mim já era tombado. Pra mim isso já estava tombado há muito tempo. Vamos ver. A grade polêmica que motivou a investigação continua no mesmo lugar. Segundo a Polícia Civil, ela descaracterizou a fachada do Bloco A do condomínio JK, um dos mais conhecidos de Belo Horizonte. Para o delegado, a síndica e o gerente-geral do condomínio são os responsáveis pela obra. Eles alegaram que o principal motivo era impedir o acesso dos moradores de rua. Eles alegaram que essa alteração nas grades, o aumento das grades, essa alteração era necessária para incrementar a segurança do local. Tendo em vista várias alegações, dentre elas a incursão e a invasão de moradores de rua. A grade até poderia ter sido colocada, mas segundo a Polícia Civil, precisaria de uma autorização da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público de Belo Horizonte. É que o condomínio faz parte do complexo urbano da Praça Raul Soares, que está em processo de tombamento. O laudo da perícia da Polícia Civil constatou uma alteração significativa no aspecto do condomínio Juscelino Kubitschek. E também foi comprovado que a administração do condomínio tinha conhecimento da necessidade da prévia autorização do órgão competente para se fazer qualquer tipo de alteração na estrutura do condomínio Juscelino Kubitschek. A síndica e o gerente-geral do condomínio JK foram indiciados por crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. A pena varia de um a três anos de prisão, além de multa. Segundo o delegado, caberá à Prefeitura decidir o que será feito no local a partir de agora. A questão administrativa da obra em si fica com a Prefeitura. No caso, o trabalho investigativo da Polícia Civil está focado na parte criminal, a parte que interessa, então, na questão de crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, que foi o caso. Olha, nós procuramos a síndica e o gerente-geral do condomínio JK, mas ainda não tivemos retorno. Se quiserem falar conosco, nós estaremos às ordens. Agora,